Este vídeo irá demonstrar as funcionalidades do controle TK-8A comercializado pela Ecoaquecedores. Primeiramente vamos falar as aplicações do controle. O controle TK-8A exibe o nível de água no tanque, a temperatura do tanque, ele ainda controla o enchimento de água fria do tanque usando a válvula solenóide. O controle TK-8A pode trabalhar de maneira automática, manual ou através de programação de horários. Vamos mostrar agora a parte de ligação elétrica do controle TK-8A. Pressionando a tampa frontal nós temos acesso a parte elétrica do controle TK-8A. Esses três primeiros parafusos é ligado a resistência elétrica, esses dois últimos a válvula solenóide e nessa tomada especial é ligado o sensor do controle TK-8A. Inicialmente vamos exibir o seguinte, o sensor tem essa parte marcada em verde que ao ser ligada deve ser observada e deve estar sempre na mesma direção. No nosso exemplo ele já está ligado, mas eu vou fazer aqui o desligamento. Parte verde, parte verde do sensor, sempre coloco na mesma posição. Vale lembrar ainda que o seguinte, se houver falha no sensor, ele exibe o tanque dessa forma, com os 100% e os 25% acesos ao mesmo tempo. Essa exibição é a indicação de falha do sensor ou não ligamento do sensor. Vamos ligar o sensor agora, nós estamos em um ambiente simulado e nós vamos simular então o enchimento do tanque. Pronto, o sensor mostra o tanque cheio. Essa é a indicação de que o sensor está ligado corretamente, recebendo os sinais corretos do nível de água. Lembramos também que esse primeiro parafuso da resistência elétrica é obrigatório a ligação do fio terra, neutro e fase da resistência elétrica. A válvula solenóide, esses dois parafusos, não existe a necessidade de ligação entre neutro e fase, não se aplica esse raciocínio à válvula, basta apenas que ela esteja ligada nesses dois últimos parafusos aqui. Resetando o controle TK-8A, ou seja, colocando o controle na sua programação original de fábrica. Apertamos esse botão na parte interna do controle, botão reset, ele irá voltar o controle à sua programação original de fábrica. Dessa forma, ele está na sua programação original de fábrica. Outra forma de se fazer isso, é segurar o botão set durante alguns segundos, até que soe o BIP. Ele também volta a sua programação original de fábrica. Essa opção de usar o reset interno, ela é mais perigosa porque você tem que trabalhar com controle aberto e energizado. Existe um risco de você tomar um choque elétrico. Aconselhamos o reset pelo botão set. Você segura alguns segundos, após o BIP, ele está na programação original de fábrica. Vamos aprender alguns pré-requisitos para a operação do controle TK-8A. O primeiro deles é acertar o horário. O controle TK-8A, existe a possibilidade de programação das funções de enchimento do tanque e acionamento da resistência elétrica com o horário programado. Inicialmente, então, devemos acertar o relógio do controle para que ele possa trabalhar nos horários em que desejamos. Para isso, vamos apertar a tecla 7, até o relógio ser exibido. Para acertar o relógio, eu aperto a tecla 7 uma vez e as teclas de mudança de tempo. Acionamos para a hora desejada e se eu quiser mudar os minutos, aperto mais uma vez e programo também para a hora desejada. Aperto novamente a tecla 7, pois bem, programamos o relógio ou acertamos a hora do controle TK-8A. O controle TK-8A, quando programado para o modo automático, ele trabalha de duas formas. Testando todo o tempo se é necessário ligar a resistência elétrica e o enchimento do tanque ou usando o intervalo de tempos para tal. Apertando o botão 7, nós vamos até a função de intervalo de tempo e podemos aumentar ou diminuir este intervalo de tempo aqui em 20 minutos. Nesse exemplo, então, a cada 20 minutos, o controle TK-8A irá testar se é necessário encher o tanque ou acionar a resistência elétrica. Caso eu queira que isso seja feito em todo o tempo, basta eu deixar 0,0. Em vez de 22 minutos, eu volto para 0,0. 0,0. Essa é a função padrão. Ele testa o tempo inteiro se o tanque precisa ser cheio ou se a resistência precisa ser ligada. O controle TK-8A permite a programação da temperatura e acionamento da resistência elétrica. O sistema vai trabalhar com essa temperatura programada tanto para o modo manual quanto para o modo automático. Para programar essa temperatura, eu aperto a tecla 7 e modifico a temperatura e acionamento da resistência. Conforme eu vou apertando, ele vai variando de 5 em 5 graus. Eu vou colocar aqui 60 graus. Vamos no nosso ambiente simulado simular um esfriamento da água. A água agora está abaixo de 60 graus. Se acionarmos o funcionamento da resistência elétrica, ela irá acionar o aquecimento da resistência elétrica. Estamos em um ambiente simulado. Vamos então simular o aquecimento da água para o desligamento da resistência elétrica. Lembrando que o nosso ambiente é um sistema simulado. Ao atingir 60 graus, a resistência elétrica é desligada automaticamente pelo controle TK-8A. O controle TK-8A na sua programação exibe a indicação C1 ou C0. Ela sempre deve ser colocada em C1, que é o tipo de água que utilizamos no Brasil. O controle TK-8A trabalha de 3 modos distintos, manual, automático e por horário. Vamos aprender agora o acionamento do modo automático. Nós podemos automatizar o enchimento do tanque e o acionamento da resistência elétrica. Para automatizar o enchimento do tanque, eu seguro a tecla Water Load por 3 segundos. A indicação constante Level é exibida indicando que o enchimento do tanque está agora em modo automático. Para automatizar a resistência elétrica, eu seguro a tecla Healing por 3 segundos. A indicação constante tempo é exibida indicando agora que o controle está com o enchimento automático e o acionamento da resistência elétrica de forma automática. Para voltar ao modo manual, seguro a tecla por 3 segundos. Desabilitei o enchimento automático. Vou desabilitar agora o acionamento da resistência elétrica. Pronto. O enchimento e o acionamento da resistência elétrica agora está no modo manual. Programação do controle TK-8A para enchimento do tanque com hora marcada. No display do TK-8A é indicado essas duas marcações, a verde para enchimento do tanque e a vermelha é de acionamento da resistência elétrica. Nós temos dois horários que podemos programar para o enchimento e temos dois horários que podemos programar para a resistência elétrica. Para programar o horário, nós apertamos 7 até a indicação de horário ser apresentada e modificamos para o horário que nós desejarmos. Exemplo 10 e no item 2, que é registrado em número 2, podemos marcar para as 20 horas. Então, marcamos dois horários de enchimento do controle TK-8A. Observe que agora é apresentado número 1 e número 2, indicando dois horários programados para enchimento do tanque. Programando o acionamento com horário da resistência elétrica. De forma similar ao enchimento, vamos apertar a tecla 7 até a indicação de horário da resistência ser apresentada. Modificamos para o horário que nós desejamos indicação da resistência. Segundo horário de acionamento da resistência, podemos marcar, por exemplo, para as 5 da manhã e agora ele volta ao sistema de display, indicando também dois horários programados para acionamento da resistência e do enchimento. É importante esse tipo de programação porque o controle nesses horários marcados irá fazer o teste se o tanque está no nível que nós desejamos e a resistência na temperatura que nós programamos. Para saber o que foi programado para resistência e enchimento do tanque, aperta o botão 7, a resistência é 50 graus e o enchimento do tanque está em 100%. Então, quando ele fizer o teste de enchimento, ele irá encher o tanque em 100% e irá acionar a resistência somente se a água estiver abaixo de 50 graus conforme programação. Podemos modificar esses valores como já ensinado em outros tópicos desse vídeo. Vamos agora para alguns exemplos práticos da utilização do controle. Suponhamos que queremos programar o nosso controle para que funcione de maneira totalmente automática. Para que ele funcione totalmente automático, enchimento automático, aperta durante 3 segundos, Enchimento automático, aperta o acionamento da resistência de forma automática. O nosso controle agora está programado para o enchimento automático e acionamento da resistência automática. Quais são os níveis que ele vai fazer isso daí? Apertando o botão 7, nós podemos ver os níveis resistência a 50 graus e controle de enchimento 100% do tanque. Caso eu queira desligar por completo a resistência elétrica, aperta o botão 7 e programa em 0,0. Programa em 0,0. Em 0,0 a resistência elétrica não é acionada, mesmo com a função de acionamento da resistência. Por que não é acionada? Porque ela é acionada de acordo com este valor. Como ele está em 0,0, ele vai testar o tempo inteiro se a água está abaixo desse valor. A água não ficará abaixo de 0 dentro do tanque. Então a resistência elétrica nunca será acionada. A mesma coisa para o enchimento automático. O enchimento automático vai acontecer sempre que o tanque se esvaziar, porque ele está marcado como automático. Vamos simular essa situação no nosso ambiente. Lembrando que nós estamos em um ambiente simulado. Caso o tanque esvazie, estamos simulando o esvaziamento do tanque, ele automáticamente já acionou a abertura da válvula de enchimento. É indicado por essa inscrição dessa torneira verdinha aqui no canto. Quando o tanque novamente se encher, vamos pensar como simular o enchimento do tanque. Quando o tanque completar 100%, o desligamento é feito automaticamente da válvula de enchimento. Foi desligado de forma automática. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.